E ela partilhou a história comigo, que tinha apanhado um motorista com turbante, de origem endostânico, ia a caminho de Porto Alto, apanhou o carro na zona da Póvoa de Santa Iria e ia a caminho de Porto Alto. Depois de passarem a Ponte Vila-Franga, na reta do Cabo, que é uma reta escura, não tem muita iluminação, a própria rede de telemóvel naquela zona acho que falha, pelo que ela me disse, o motorista, a meio da reta, no meio da escuridão, à noite, parou o carro e perguntou, num português desajeitado, porque ele não falava muito bem português, tens certeza que queres ir para casa? A passageira respondeu sim, claro que quer ir para casa, não se evita a perguntar isso, não, mas tens certeza que quer ir para casa? E a passageira, assustada, pegou no telefone, começou a ligar para o pai, a dizer que sim, leve-me para casa, por favor, vou ligar para o meu pai, vou ligar para o meu pai. Não há um único dia em que o Wilson Teixeira não ouça reclamações de clientes que viajam em veículos TVDE. Há um dia em que o passe, em que os passageiros não se queixem, tanto do cheiro, como do comportamento, como da não comunicação, de não saberem utilizar o GPS, de não cumprirem as regras do trânsito, e isso nós vemos, turistas a passarem sinais vermelhos, em sentido contrário, em vias que não podem circular a circularem. Tenho reparado que cada vez existem mais condutores TVDE que não sabem falar português, sendo a maioria de países asiáticos. Tenho observado comportamentos erráticos na condução, desrespeito grave pelas regras de trânsito, como não parar em stopes, ultrapassar em cima de passadeiras e circular em contramão. Como é que a Uber e a Volt permitem o que se está a passar em Lisboa? Lisboa está inundada de motoristas do Paquistão, Bangladesh, Nepal, etc. Não falam português, falam mal o inglês, estão em Portugal há semanas ou dias. Logo, se não falam português, como podem tirar o curso TVDE que é todo ministrado em português e com o exame final escrito também em português?